Olá, amigos do meu canal no YouTube. Professor Demócrise Rocha aqui com vocês. Nosso canal é mais sobre matemática, é claro, mas eu estou aqui hoje para indicar o livro da Karina. Karina é do English in Brazil. Eu recomendo. Ainda não li, mas eu já sei que é um ótimo livro, porque ela é uma ótima professora. É isso aí, gente. Valeu! Espero que você goste do livro. Vai! Olha, arrasou! Eu não consigo fazer de direto assim. Nossa! Eu estava ensaiando aqui. Arrasou, gente! Eu estava ensaiando aqui. As pessoas falam, Karina, você fala tão bem. Eu corto meus livros. O que é isso? Meu Deus, arrasou! Eu quero ir no canal. É uma recomendação. Eu odiava inglês, cara. Eu posso dizer que eu odiava inglês na escola, mas depois com o YouTube, inclusive com a Karina, passei a amar. Impressionante, né? Passei a amar inglês. E seus vídeos foram muito importantes nesse processo. Olha esse que bom, gente. Siga o professor, gente. Fala direitinho. Fala o nome do teu canal. Eu preciso mudar isso aqui. O nome do canal é o mesmo nome. Demóclis Rocha. Aí o pessoal acha difícil de encontrar, mas o Whindersson Nunes conseguiu fazer sucesso com o nome dele. Então, eu imagino que de repente, procurando por matemática e divisão no YouTube, você encontra o meu canal. Por favor, vamos dar apoio para o meu canal. Ai, que legal que você veio. Depois posta a foto no grupo. Com certeza. Já, já. Ai, que legal. Adorei que você veio. Não, e engraçado que eu não te conheci de primeiro, né? Ele falou... É, eu imagino. Você conhece muita gente, né? Mas a gente já tirou foto, não? Vamos tirar. Com o livro, pra ficar bonitinho. Opa, claro. Sem o RG, né? Que se não faz aqueles velhinhos que vão pegar o ônibus. Gente, a Karina Fragoso é uma simpatia só. Se você tem vontade de aprender inglês, conheça o canal dela, compre o livro dela, porque vale a pena. Estudar inglês é ótimo, inclusive, para aprender matemática. Porque aprendendo inglês, a gente pode ler livros de matemática em inglês. Não é ótimo? Um abraço e até a próxima. Tchau!